Louco por animais, bichos estranhos. Dizem que o conceito de beleza é algo muito pessoal, mesmo no que diz respeito a cães. Enquanto a maioria é fofinha, esse tem uma cara tão incrível que só a própria mãe poderia amá-lo. Esse é o Elwood, um cachorro muito fora de série. Dizer que esse cão é incomum é só avisar a realidade. O corpinho dele não tem pelos, tem um moicano na cabeça, olhos saltados, a língua caída e o corpo pintado. Uma aparência incrível. Quando nasceu, Elwood não era o melhor da ninhada, mas seu dono resolveu não descartá-lo. Quando o adotamos, Elwood tinha nove meses. Era todo branco, parecia um ratinho branco. Mas quando o levamos ao veterinário, estava 100% saudável. Saudável, sim. Bonito, não. Sua língua fica pendurada porque ele não tem alguns dentes. Consequência de uma coisa. Um cruzamento errado. Infelizmente, Elwood resulta de uma cruz infeliz. Uma mistura de Chinese e Crested e Chihuahua. Quando esses dois cães se juntam, nasce um Elwood. Foi um cruzamento medonho. Mas embora a Elwood receba muito amor de sua mãe, os estranhos reagem diante de sua cara incomum. Não. Quando trouxe o Elwood, fiquei surpresa com a grosseria das pessoas. Ele é bem diferente. Parece um gato sem pelos, parece uma experiência que deu errado. Uma vez saí com o Elwood e o senhor veio até mim e disse, que bicho é esse? Ou seja, ele nem reconheceu que era um cão. Qual a raça dele? As pessoas chegam, olham para ele e percebem que tem uma personalidade amorosa, doce, mega e carinhosa. Na verdade, ele é muito adorável. Obrigada. Eu acho ele um feioso bonito. Oi, Elwood. Às vezes, ser o mais feio tem suas vantagens. Porque a cara inesquecível de Elwood o tornou um dos cães mais famosos do mundo. O cão mais feio do mundo. Um título que recebeu em 2007. Às vezes, quando o Elwood se empolga, ele baba. E a baba vai se acumulando, acumulando e as pessoas a adoram. Às vezes, acho que o endelso demais. O concurso é conhecido internacionalmente. Ele já esteve em shows na Índia, na Alemanha, no Japão e em todos os Estados Unidos. Onde quer que vamos, ele é reconhecido. Vou a outros estados e dizem, ei, eu já vi esse cão na TV, já ouvi na internet. A verdade é que a cara dele aparece em lugares que nem conheço, porque ele é bem famoso. Mas não julgue Elwood só pela aparência. Esse docinho babão tem outra proeza no currículo. É um autor literário. Isso mesmo, Elwood tem um livro sobre não julgar livros, ou melhor, cães, pela capa. O livro de Elwood chama-se Todos Amam Elwood. E é verdade, porque em todo lugar, todos dizem, ah, meu Deus, eu amo Elwood. Desde filhote, ele era, bom, diferente. Em todo lugar, as pessoas paravam e comentavam a aparência do Elwood. Mas nem todos eram simpáticos. Alguns diziam que ele era feio. O objetivo final é que ele quer ser o número um para fazer coisas boas pelos outros. Ele é diferente dos outros cães, mas nem por isso eu acho que ele deve ser xingado. É incrível e fantástico que essa criaturinha possa trazer tanta energia boa para as crianças e o mundo. Eu acho que o Elwood não devia ser o cão mais feio do mundo. Eu acho que o Elwood é o mais fofo de todos. É especial. Eu acho que a língua dele é incrível. A língua dele fica assim. Eu gosto muito das orelhas. Não importa se ele é diferente. Mesmo assim, é especial. Quem resiste a essa carinha tão meiga?